Nós recebemos alguns registros de hoje ser daqui na capital. As pessoas esperaram por mais de meia hora para que o ligeirinho Inter 2, aliás, o que eu andei já na minha vida de Inter 2, vocês não têm noção. Morava ali no bairro Boa Vista e do Boa Vista eu ia até o Pinheirinho, onde morava o meu avô e era o Inter 2. Quando o ônibus chegou, foi um aperto só. Aquela história, dá um passinho pra trás. Vai, mais um passinho, ô Lúcio. Nós temos detalhes, deixa eu entender essa história aí por ligeirinho. Pois então, Paulo, veja a situação. A Simone estava lá no terminal do Capão Razo esperando o busão. Ela chegou cedo. Aí o que aconteceu? No momento em que cheia o coletivo, estava abarrotada, havia muita gente lá dentro. Mas o detalhe, um ônibus pequenininho, patrão, não cabia mais ninguém. E aí ela atrasou a viagem dela, que geralmente era em menos tempo, ficou em muito mais tempo. Situação bastante complicada pra Simone, ela fez esse vídeo da situação dos passageiros circulando ali no terminal do Capão Razo, sentido ao Campina do Siqueira. E aí, Paulo, atrasou a viagem, ela disse que ela estava um pouco mais cedo. A tendência era, neste feriadão, ter ali um trânsito tranquilo. Mas ela teve problema. Aí também não dá, né, patrão? O tubo lotado, chega o ônibus pequenininho e vai levar quem? Não dá, né? Você já pegou ônibus, Lúcio? Assim, ônibus não de viagem, ônibus de cidade. Já, já. Não, calma, calma. E você tem que se cuidar, pra você não dormir. Você tá ali, ó, cochilando, daqui a pouco tem que me cuidar pra não perder o ponto. Ô, senhor, lembra que eu morei na Fazenda Rio Grande, no começo do Cidade Alerta, há exatos dez anos? Lembro. Uma vez, o meu carro lá deu um beri-beri, e eu percebi de busão. Peguei um ligeirinho, e eu cochilei assim, seu Paulo. Ali a pouco, escutei um clique. O cara fazendo foto do Lúcio dormindo no ônibus. Só quem já andou de ônibus, ainda mais em Interbair, porque em Interbair, eles têm um trecho longo, né? Da minha casa, o Boa Vista, até o meu avô, eu levava mais de uma hora no ônibus. Mas faz quantos anos que o senhor não entra num busão? Mais tempo. Quanto tempo que eu não ando num ônibus? Ônibus de linha? Faz uns... Vamos pegar um busão qualquer hora, seu Paulo? Um Pinheirinho Santa Cândida, assim, só pra nós sentir a febre do povo? Vamos. Tô dentro. Então, marca aí pra produção. Vamos gravar, vamos fazer uma reportagem, só pra ver a febre do povo? Vamos, 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 vamos. Gostei. Se possível, Inter 2, que eu vou reviver os anos que eu andava no Inter 2. Ou então no Estribaú. Estribaú, eu pegava o Estribaú pra ir até o centro de Curitiba. O que que é isso, Estribaú? Não, existe sim. Existe Estribaú sim. O Bob falou que existe. Existe, Bob? Existe, existe, existe sim. O Bob falou que existe, Paulo. Eu não conheço. Não, existe sim. Vamos marcar, eu topo, eu topo. Só que eu não tenho, ô Lúcio, eu não tenho mais, eu não tenho o cartão do transporte, né? Mas eu pago pro senhor a passagem, é o problema. O dinheiro pago pro senhor. Gostou? Tá bom, né, bicho velho. Então tá bom, o tal tá marcado, ok? Seu Paulo, a gente vai cantar daqui a pouco, eu tô louco pra comer bolo. Cadê o bolo? Nada ainda. Já tá chegando. Calma, calma. Gente, por acaso, você tem uma árvore?